Fala Strong Family! Vamos para mais um vídeo, começamos a segunda-feira diferente hoje, fazendo doação de sangue dos cães. Estou aqui com o doutor aqui. O doutor vai falar um pouquinho para vocês do trabalho dele, como que ele faz aqui, tudo que está sendo feito. Vou virar a câmera e vou mostrar para vocês. Antes disso, patroa, roda a vinheta aí! Então é isso, galera! Estamos aqui mais uma vez hoje, a primeira vez com o doutor Rodrigo Lisboa. Se apresenta para essa galera aí, Rodrigão! E aí, galera! Sou o Rodrigo, sou médico veterinário. Estou hoje aqui fazendo coleta de sangue do canil do meu amigo Vergan. Foram coletar seis bolsas de sangue, seis cãs dele. Tem um controle de qualidade. Os cãs do Vergan aí já fazem um tratamento para prevenção, para dirofilariose, com o Top Dog, que é a base de ivermectina. Então, é o fármaco de seleção para prevenção dessa doença. Mas mesmo assim, a gente testa na hora com o Kit Galeri para dirofilariose, faz um teste rápido. O Kogs, os cães gales aqui, são só quatro. Tem mais dois que foram feitos. E o Kogs, os cães gales são negativos para o verme na fase adulta. E na fase larvar, a gente faz o teste no laboratório também, junto com o hemograma completo, que vai ser realizado novamente. é feita a pesquisa de microfilaria, que é o verme na fase larvar. A gente faz pesquisa de outros hemos parasíocos, como os que causam doenças do carrapato. A gente faz também o 4DX, que também é outro teste rápido. O que é o 4DX, doutor? Explica para a galera que está assistindo aí. É um snap, um kit sorológico, que a gente cache para quatro doenças, para herliquose, anaplasma, dirofilariose novamente, a gente já fez aqui na hora, mas a gente cache novamente, e para gâncer de Lyme. Ah, bacana. E assim, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Qual que é a importância do uso do Top Dog para essa prevenção aí da... Dirofilariose. Dirofilariose. Ô palavrinha difícil. Toda vez que eu falo, eu engasgo. O Top Dog, ele é um medicamento bem completo, porque além de ele fazer a prevenção para os demais endoparasíocos, que são os vermes inquestinais, ele tem a Ivermectina na composição. E a Ivermectina é um gás fármacos que nós utilizamos para a prevenção, a dirofilariose. Então, assim, é importante que a medicação seja feita de 30 em 30 dias. Tá vendo, galera? Quando eu falo para vocês, eu falo o que eu uso, eu falo o que eu uso, falo o que é bom, e o VET vem aqui, e a testa. Isso é que é mais importante. Doutor, e além disso, o que foi feito? Vacina em todo mundo, doutor. Isso. Todo mundo recebeu a vacina, a polivalente, a V8, que é a gasoetes, que é a vanguardia, e os pacientes também são testados para a leishmaniose, também que é uma doença que a gente testa porque a bolsa de sangue é utilizada em outro paciente, nós temos que garantir a qualidade, e também para o próprio criador, ele que é certeza que o cão dele que é 100% salgável. Além disso, antes da coleta, a gente faz um exame clínico no cão, então a gente, além dos exames laboratoriais e dos testes sorológicos, a gente aquece também a saúde do paciente com um exame clínico. E assim, você que já está acostumado, sempre está coletando sangue em outros canis, de outros dogs, fala para a gente, mas fala a verdade, o que você achou da família Strong Femmino? Como estão os cães aqui da família? Os cães estão muito bem, queremos o resultado dos demais exames hoje mesmo, ou no máximo amanhã, mas o check-up inicial básico para poder ser o goleador, eles passaram, então, 100%. Show de bola. Mais alguma coisa para falar, doutor? Só isso mesmo. Show de bola. Doutor, agora, o doutor falou para mim nos bastidores, gente, que ele é muito tímido. O doutor é tímido e o enfermeiro é mais ainda. Ele fica se escondendo, rapaz. Fala, enfermeiro. Não se esconde, não. Não se esconde, não, que não dá tempo, não. Aqui a gente filma tudo, mostra. Ela já saiu correndo, pediu água, mas vai aparecer, você vai estar no YouTube lá com a gente. Então, manda pelo menos um salve lá para a galera de lá. Show de bola aí. É isso. Tudo de bom aí. Foi fácil coletar? Tudo saudável, tudo super dócil. Show de bola. Parabéns. Valeu. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu só tenho a agradecer, tá? Muito bacana aqui o atendimento deles aqui e que deixar claro que as portas vão estar sempre abertas para que eles possam voltar, né? E a gente poder fazer a doação de sangue para que você, você aí que precisa do sangue, possa cuidar melhor do seu dog, que é uma coisa que eu falo sempre aqui. Também não posso deixar de agradecer meu amigo Jorginho, direto lá do Monte dos Soares, que nos apresentou o Rodrigão aí, que prontamente veio e já começamos aí os trabalhos. Ó, prazer em estar com vocês mais uma vez. Tchau!